Olá pessoal, sou Diego Costa, pós-graduado em segurança da informação e tecnólogo em redes de computadores. Também sou criador e idealizador do canal Projeto Root, divulgando tecnologia, software livre, segurança da informação e muito mais. E hoje gostaria de falar um pouco sobre a LGPD. Você sabe o que é? A LGPD é uma lei federal e que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil. Dados pessoais são todas as informações que podem identificar ou tornar identificável uma pessoa natural, como nome, CPF, endereço, e-mail, telefone, etc. A LGPD também protege os dados pessoais sensíveis, que são aqueles que revelam origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados de saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Então, para ficar informado e aprender mais sobre este assunto tão importante, siga nossas redes sociais, arroba Projeto Root. Até breve. Olá, 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 olá. Sim, você mesmo. Olhe para mim. Estou dentro da xícara. Sim. Olá, pessoal. Vou aproveitar que o nosso DPO foi ler uma documentação e irei me apresentar. Me chamo Zinho, mas vocês devem me conhecer pelo nome de cafezinho. Como estou sempre por perto do Diego? Escutei ele falar que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem alguns objetivos. Vamos conhecer? A LGPD tem como objetivo garantir a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e personalidade das pessoas naturais, bem como estimular o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. A lei se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que realize o tratamento de dados pessoais no Brasil, ou que ofereça bens ou serviços para pessoas localizadas no Brasil. Acabei de escutar o nosso DPO voltando. Irei me despedir de vocês e deixar uma breve conclusão. Entendi que a LGPD é uma lei que traz novos desafios e oportunidades para as empresas. Ao se adequarem à lei, essas podem não apenas evitar problemas jurídicos, como também evitam danos à sua reputação, fortalecendo a confiança e o relacionamento com seus clientes, bem como se diferenciar no mercado. Para isso, é preciso iniciar o quanto antes o processo de adequação à LGPD. Já você, sendo um cliente de qualquer empresa, precisa estar ciente da LGPD para não ter seus dados expostos de forma indevida. Caso isso ocorra, poderá contar com a lei para responsabilizar a empresa controladora ou operadora. Espero ter ajudado você a compreender melhor esse tema tão importante. Siga nossas redes sociais, arroba Projeto RUT. Até breve! Voltei. Estava separando os princípios da LGPD para vocês. São eles. Finalidade. O tratamento deve ter propósitos legítimos, específicos e explícitos. Adequação. O tratamento deve ser compatível com as finalidades informadas ao titular dos dados. Necessidade. O tratamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atingir as finalidades. Livre acesso. O titular dos dados deve ter acesso facilitado e gratuito aos seus dados e às informações sobre o tratamento. Qualidade dos dados. Os dados devem ser exatos, claros, relevantes e atualizados. Ainda temos... Transparência. O titular dos dados deve ter informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento. Segurança. O tratamento deve adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados contra acessos não autorizados, perdas, danos ou alterações. Prevenção. O tratamento deve adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos aos titulares dos dados. Não discriminação. O tratamento não deve ser utilizado para fins ilícitos ou abusivos, como discriminação de qualquer natureza. Responsabilização e prestação de contas. O agente de tratamento deve demonstrar a adoção de medidas eficazes para cumprir os princípios e as normas da LGPD. Agora vamos falar dos direitos dos titulares? Confirmação da existência do tratamento. Acesso aos dados. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. Portabilidade dos dados para outro fornecedor de serviço ou produto. Ainda temos os direitos de eliminação dos dados tratados com o consentimento do titular. Informação sobre as entidades públicas e privadas com as quais o agente de tratamento realizou uso compartilhado de dados. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Revogação do consentimento. Oposição ao tratamento realizado com base em uma das hipóteses de dispensa do consentimento. E a revisão de decisões automatizadas que afetem seus interesses. Alguém está batendo na porta da sala. Deixa eu atender e ver do que se trata. Olá, eu represento a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e vim aqui para fiscalizar a empresa e evitar aplicar as sanções. Você sabe quais são? São elas. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica no Brasil no seu último exercício, limitada a R$ 50 milhões por infração. Multa diária, observado o limite total da multa simples. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais, a que se refere à infração, até a sua regularização. Por fim, ainda temos as seguintes sanções. Eliminação dos dados pessoais, a que se refere à infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere à infração, pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, a que se refere à infração, pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Vale ressaltar que as sanções administrativas não excluem a possibilidade de responsabilização civil ou penal do agente de tratamento em caso de violação da LGPD. Nesse caso, os titulares dos dados ou o Ministério Público podem ingressar com ações judiciais para pleitear indenizações por danos materiais ou morais decorrentes do tratamento ilícito dos dados pessoais. Como neste primeiro momento identificamos alguns ajustes que podem ser realizados de maneira simples e sem nenhum prejuízo para a empresa, observamos sempre a boa-fé da mesma como possui um DPO para orientar a gestão e processos da empresa, iremos deixar uma lista de recomendações. Portanto, as empresas, de modo geral, devem observar os princípios e os direitos da LGPD em todas as suas atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais. Além disso, devem estar atentas às especificidades da lei para o setor, o qual desempenha uma função social. Nos vemos em breve. Obrigado. E até logo. Ainda bem que por aqui temos um DPO. Aliás, a lei determina que cada empresa possua ao menos um DPO. Mas existem empresas que a demanda é tão alta que tem mais de um. Cada DPO atua em uma parte do processo e, com isso, a probabilidade de estar em conformidade é muito alta. Como esta área é multidisciplinar, os DPOs podem ser da área de tecnologia, jurídica, governança e gestão. E por aí? Já tem DPO? E como está o processo de adequação à lei? Espero que tenha compreendido um pouco com estas orientações. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais para ficar atualizado. Sigam o arroba Projeto RUT. Até a próxima, pessoal. Valeu!